Se você ainda não começou a se preparar para o Natal, eu sinto te dizer, mas você já tá atrasada, viu? Muitas confeiteiras não percebem que a chave para você vender bastante em uma data comemorativa e lucrar com os seus bolos é o seu planejamento. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar porque é tão importante começar de agora a se planejar para as suas vendas de Natal e vou te falar tudo o que você tem que fazer para ter uma data comemorativa lucrativa. Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te dou dicas e receitas de confeitaria para você ganhar dinheiro aí na sua casa, então seja muito bem-vinda a esse canal. O Natal é sem dúvida uma das datas mais lucrativas do ano para quem trabalha com confeitaria e para quem trabalha com vendas de maneira geral. Por isso, se você é uma confeiteira organizada e se planeja com antecedência para essa data, você tem muito mais chance de aumentar o seu faturamento e de fazer um mês incrível de vendas durante o mês de dezembro. Quando eu falo de planejamento, o que eu tô querendo dizer é você definir o seu cardápio, você começar a pesquisar preço das coisas que você vai precisar quando você for fazer os seus produtos, você tirar fotos, se planejar para divulgar esse produto. Tudo isso faz parte de uma organização que você tem que ter para quando chegar no mês de dezembro você vender com eficiência e lucratividade. Então, começando pelo cardápio, uma das primeiras coisas que eu aconselho você fazer para já ir se planejando para o Natal é definir quais são os produtos que você vai vender nesse final de ano. Você tem duas escolhas para fazer isso. Você pode trabalhar com o que você já faz durante o ano. Então, por exemplo, eu trabalho com bolos caseiros, tô trabalhando no momento com os mini bolos e se eu quiser, eu posso vender apenas esse produto no Natal. Porém, eu vou adaptar esse produto para que ele fique mais chamativo e mais atrativo para os meus clientes. Então, eu poderia fazer um mini bolo com os sabores típicos no Natal e também com decorações natalinas já para trazer esse clima de Natal para o meu produto. A segunda opção que eu tenho é escolher um cardápio todinho voltado para o Natal com comidas características dessa data. Então, eu posso fazer panetone, posso fazer rabanada, posso fazer biscoitinhos de Natal e ter um cardápio somente para essa data comemorativa. Então, esse é o momento de você planejar como que vai ser o seu cardápio, quais são os produtos que vão estar no seu cardápio e definir o que você vai vender lá em dezembro. A segunda coisa que você precisa fazer para planejar as suas vendas para dezembro é pesquisa de preço dos ingredientes e das embalagens. Então, depois que você define qual é o produto que você vai fazer para vender no Natal, é interessante você dar uma pesquisada nos ingredientes para produzir o que você escolheu fazer e também nas embalagens. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com bolos caseiros, mini bolos, que eu já trabalho o ano inteiro no Natal, eu posso deixar este meu produto com mais carinha de Natal, colocando uma embalagem bacana de Natal nesse produto. E pesquisando agora as minhas embalagens, eu de repente consigo comprar essas embalagens por um preço muito melhor do que se eu deixar para comprar em dezembro. Eu consigo, talvez, ter a possibilidade de escolher a embalagem que eu gosto demais porque talvez em dezembro já esteja em falta esse tipo de embalagem. Então, como a embalagem não vai estragar, eu posso comprar com antecedência e tudo isso vai fazer com que eu venda exatamente o que eu quero vender em dezembro e não tenha que me conformar em comprar a embalagem que eu achei porque não tinha a que eu queria. A mesma coisa com os ingredientes, você pode comprar ingredientes agora com antecedência muito mais barato do que se você comprar em dezembro. Principalmente se você for trabalhar com frutas cristalizadas, frutas secas, nozes, ameixa, todos esses produtos que a gente usa no Natal, eles têm uma tendência a ir subindo de preço conforme vai chegando mais perto de dezembro. Então, se você tem a possibilidade de comprar esses produtos agora e você tem como armazenar corretamente esses produtos na sua casa, eu super sugiro que você faça isso. E para fazer isso, você tem que ter uma noção de quanto que você vende geralmente no Natal para você não comprar nem a mais e nem a menos. Outra coisa que você precisa fazer caso você vá vendendo seus produtos no Natal é você precificar os seus produtos de Natal. Tanto se você for fazer um produto que você já vende o ano inteiro como se você for fazer um produto que você elaborou apenas para o Natal, você precisa precificar. Então, meus bolos caseiros, por exemplo, eles têm um preço e os bolos caseiros de Natal, eles automaticamente terão outro preço. Por quê? Porque são bolos que levam frutas cristalizadas, que levam nozes, que levam uma decoração. Então, tem mais ingredientes, mais insumos, uma embalagem diferenciada. Então, eu preciso precificar esse bolo corretamente para eu não ter prejuízo. Tem que contar que a gente tem aí o acréscimo de datas comemorativas. Se eu estou vendendo um produto para uma data comemorativa, ele naturalmente é um produto mais caro que um produto que eu vendo no dia a dia. É um produto para ser presenteável, é um produto para uma ocasião especial, é um produto diferenciado. Se você não sabe como calcular o preço dos seus produtos, não se preocupe, porque aqui no primeiro comentário desse vídeo, eu deixei para você uma aula de precificação na confeitaria, onde eu te ensino passo a passo de como precificar o seu produto. Também vou te ensinar como dar descontos e promoções nos seus produtos e fazer ofertas. Então, clica aqui no primeiro link do comentário desse vídeo para você assistir essa aula de precificação e você faturar ainda mais alto nesse Natal. A próxima coisa que você pode fazer para se planejar para esse Natal é a sua estratégia de marketing para os seus produtos. A partir do momento que você define o seu cardápio, você já pode começar a entender como é que você vai vender esse produto. Quais são os tipos de posts desse produto que você vai fazer na rede social? Quais são os vídeos que você vai produzir para vender esse produto? Que tipo de stories você vai fazer? Que tipo de promoção você vai fazer? Como que você vai se comunicar com as pessoas sobre esse produto para você despertar desejo e vender ainda mais? Então, se você começa agora a planejar a sua divulgação para o mês de dezembro, você com certeza tem muito mais chance de vender mais do que você vendeu ano passado, faturar alto, desbancar a sua concorrência, porque você está se planejando para fazer um Natal incrível. E nessa mesma linha de divulgação, você também já pode começar a fazer as suas fotos com calma. Então, faltam dois meses para o Natal. Se você define agora qual é o seu cardápio de Natal, começa a testar esses produtos, fazer esses produtos. Enquanto você faz esses produtos, você pode tirar fotos, fazer vídeos e ter muito material de divulgação para o mês de dezembro. Além disso, você pode aproveitar os seus testes, embalar os seus produtos e mandar para empresas para tentar fechar parceria com essas empresas e buscar vendas em grandes quantidades. Porque se você não sabe, muitas empresas compram produtos de confeiteira para dar de presente para os seus funcionários no final do ano. Você pode aproveitar que você já vai estar tirando foto dos seus produtos, já vai estar fazendo alguns dos seus produtos que você vai fazer para vender. Para tirar foto, para fazer vídeo, para material de divulgação, você já pode pegar, embalar bonitinho e correr atrás dessas vendas para empresas, para eventos aí na sua cidade, para você aumentar ainda mais o seu faturamento. E é claro, você também já pode ir aproveitando as suas redes sociais para você despertar desejo no seu cliente, os seus produtos de Natal. Então, você já pode começar a ir postando os seus bastidores, os seus testes, as suas fotos, começar a criar aquele climazinho de que algo gostoso vai acontecer e que você está se preparando para isso. Você também pode ir aproveitando para testar os seus produtos com os seus clientes, fazer enquete do que eles gostam mais, do que eles compram e consomem na época do final do ano para você já ter ideias, caso você ainda não tenha ideia do que vender no Natal. E eu também vou trazer aqui no canal um vídeo de ideias para você também começar a se planejar aí o que você pode fazer para ter um Natal muito lucrativo, cheio de vendas e ganhar muito dinheiro com confeitaria, que é o que a gente mais deseja, ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta. Então, aproveita que a gente está em outubro, faltam dois meses para o Natal, dois meses para a melhor data comemorativa do ano, para você faturar alto e já começa a se planejar, já começa a montar o seu cardápio, tirar fotos, fazer teste, postar nas redes sociais, gerar desejo no seu cliente para quando chegar lá na época de vender o seu produto, você venda bastante, você já tenha muitas encomendas, você já tenha feito parcerias e conseguido vendas em grandes quantidades para você lucrar muito. Lembrando que, se você tem pouca experiência com vendas, saiba que o mês de janeiro e o mês de fevereiro são meses muito fracos para vendas e muito fracos para confeitaria. Então, se dedicar ao Natal é a estratégia mais inteligente que você pode fazer para começar o início do ano que vem mais tranquila. Ter muitas vendas, fazer um faturamento alto em dezembro é o que vai garantir que você tenha um mês de janeiro mais calmo caso você trabalhe somente com confeitaria. Então, vale super a pena você se dedicar ao Natal. Então, se esqueça que aqui no primeiro comentário desse vídeo tem o meu aulão de precificação para você aprender a precificar o seu produto de Natal e ter ainda mais lucro. Se você gostou desse vídeo deixe um comentário, se inscreva aqui no canal e curte esse vídeo para mim, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!